Pessoal, tudo belezinha? Olha só, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês uma mousse de morango, uma sobremesa fácil que ela é feita na caixa de leite vazia. Então, bora cozinhar comigo. Pra essa receita no liquidificador, eu coloquei uma lata ou uma caixinha de leite condensado. E também coloquei duas caixinhas de creme de leite. Agora eu vou adicionar três colheres de leite em pó. O leite em pó vai dar cremosidade na nossa mousse. Agora eu dissolvi uma gelatina de morango e adicionei junto nessa mistura. Aí a gente vai bater tudo por dois minutinhos. Pego uma caixinha de leite, eu corto o fundo dela, corto certinho, esterelizo, deixo a tampinha e jogo a nossa misturinha lá dentro e levo pra geladeira por três horinhas. Vou fazer uma caldinha de morango que é opcional, gente. Uma caixa de morango maduro e meia xícara de açúcar. Deixo ferver bem. Eu vou deixar ela bem pedaçuda. Quem quer fazer uma geleia pode deixar ferver menos, mas eu quero ela mais pedaçuda. A caixinha de leite, gente, ela sai facinho. Passando o dedo assim ela já vai saindo. Não tem erro. Vou jogar a minha compotinha por cima da minha sobremesa. Gente, ela ficou pedaçuda. Ela fica bonita, né? E fica gostosa também, gente. Vocês não têm noção. Olha só que espetáculo. Feito dentro de uma caixinha de leite. Olha o formato que ela dá, gente. E vocês têm ideia de como fica a cremudinha? Ô delícia, hein? Tem sempre vídeo novos no nosso canal. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.